Sex, money, bills, star, baby, don't you cry Sex, money, bills, star, baby, don't you cry Sex, money, bills, star, things are my right Sex, money, bills, star, sex, money, bills, star, sex, money, bills, star Olá, pessoas tão amáveis da internet Acá estou eu, Eduardo, para vos trazer mais um tutorial Dessa vez a parte 2 do tutorial do Cutcut Pro Bem, eu vou ensinar a fazer um meme bem simples Igual vocês viram na introdução Realmente bem simples Mas ok, primeiramente você vai tirar prints assim De cada cena, tipo, pra você fazer o seu meme no caso Eu recebi a notificação nesse print Ah Tá difícil a situação no celular, né? Beleza, tirou todos os prints Você vai ir no background Eraser Isto mesmo Famoso Ah, novamente se reexplicando Você não me pode pelo Ibi Spant, mimimi Parece uma criança de 5 anos de idade Essa parte, eu provavelmente não vou acelerar Essa introduçãozinha Recomendo que vocês sempre chequem os detalhes Vê se nada não aconteceu E coloquem no background, tipo, da cor que eu coloquei Esse, por exemplo Evita colocar background branco Caso você use branco Porque às vezes pode bugar Aí, como você atirou o print das outras partes Você vai tirar o print apenas agora da cabeça Você pode recortar aqui Só muda como o celular não tem a função de recortar, né? Inclusive, tá uma chuva maldita de fundo Hoje tá chovendo muito forte Ou seja, depois que eu gravar isso Eu vou dormir tão bem Que eu dormi muito fácil quando chove É que eu tô pegando Como vocês viram, eu fiz um meme Sex Manifest Eye Que no caso eu fiz só pra essa introdução mesmo Por isso que eu escolhi um meme tão curto Ok, terminamos de apagar os backgrounds, certo? Sim, Eduardo O que nós faremos agora? Nós vamos no Ibisplaint Talvez você me pergunte Mas, Eduardo Por que raio você vai no Ibisplaint? Pra arrumar, você Oh, basta Tive que censurar tudo isso daqui Ai, que ódio Por que? Porque Bem Normalmente não posso dar spoilers Segundo tinha coisas que Peraí, spoiler de Artur Belover Meu Deus Ok Ai você vai arrumar a sua C Caso você queira Tipo Por algum motivo Deixar ela 100% retinha Você pode usar A régua E tipo Arrumar a sua C E deixar ela completamente perfeitinha Só muda que eu não tô nem aí Pra isso E eu vou arrumar a sua C Do meu jeito Que no caso eu pego aqui o laço Ai detalhe Esse não vai ser o tutorial De como eu edito meus vídeos Eu vou fazer uma parte única pra ele Como eu edito Tipo Meus memes principais Isso daqui vai ser só ensinando Como fazer um meme simples Tipo meme emoji Poderia refazer um meme Tipo meme emoji Poderia Mas não faria Realmente pelo contrário Eu vou fazer um meme novo Porque Por que eu posso na verdade É exatamente por causa disso Ok Separamos aqui As quatro expressões Faciais E vamos lá Você vai vir aqui Vai vir aqui Salvar a pina de transparente Salvar Tal Eliminei a layer Por que isso acontece em gravação? Isso não acontece fora da gravação Beleza Aqui arrumado Ficou muito torto Vamos pegar aqui um outro exemplo Porque o cabelo é algo meio ruim Olha aqui a perna Quero que fique preso aqui E olha só como fica Sim não voa Fica preso o negócio É assim que você faz a maioria das movimentações Na verdade todas Esse é o grande segredo Esta merda de bolinha Isto mesmo Você possivelmente já falhou fazendo Estas coisas Por não saber utilizar uma bolinha Parabéns E eu sou uma dessas pessoas também Não recomendo que vocês façam o que eu fiz Mas eu faço Já vai arrumando aqui Parte por parte Antes de você precisar fazer os movimentos Se você perceber que deu errado Você arruma depois Tchau 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 Eu esqueci de fazer a música Já volto Apareceu E eu voltei Ok Então vamos lá Ok Então vamos marcar aqui Beleza Aqui a gente corta A gente faz esse corte Para ficar mais fácil de acompanhar E aumenta aqui o tamanho de todos Vai aumentando mesmo Sem se importar Aí depois Para você regular o tempo E tudo não Tipo Desaparecer Tipo Não desaparecendo gradualmente Assim Tudo desapareceu logo de uma vez A gente vai vir aqui No primeiro que a gente cortou O áudio É como se você tivesse Se você já fez edit Ou se você já editou Pelo AM É como se você estivesse Gravando as batidas Só muda aqui Cortando o áudio Ok Gravamos a batida Ok A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser a movimentação da cabeça Que você pode tanto fazer ela de lado Tanto você pode colocá-la para baixo Eu vou testar aqui ambos os jeitos Peraí eu não posso me exagerar E a cabeça está torta Restaurar o padrão Então eu vou mover aqui um pouquinho para baixo E diminuir aqui um pouquinho E pronto Eu vou colocar essa curva Eu vou colocar aqui para No final Cadê? Aqui ó Sex Aí vai ficar Sex Tá porque eu não Tive nenhuma movimentação Eu não coloquei a curva Cadê? Você pode fazer assim E você diminuir a velocidade Que é isso que eu recomendo você fazer Naturalmente faz isso assim Ó Ficou assim Já vou fazer aqui a segunda transição Aqui no caso vai ser o negócio indo para o lado Com essa curva Cadê? Espero que eu não esteja andando as curvas Aí depois eu vou me xingar na hora que eu estiver editando Mas a culpa não é minha Eu sempre gravo quando eu estou com sono Então se eu cometer algum erro É por conta disso Ok Descobri Eu acabei de gritar e minha família está dormindo Para não chegar minha mãe Vai dormir se eu Mentira Ela não vai falar Então vai falar Tá com o jeito dessa hora, mano É, mas você não vai querer Me ajudar a limpar a casa E realmente eu não vou querer Ela vai me xingar de vagabundo Compreensível, creio eu Aí ok Então bora lá agora em Bora que ajustar o cabelo Mas você quer o cabelo pode acompanhar o movimento Para você querer tipo o cabelo acompanhando o movimento Mas Eu acho que o cabelo está perdendo de tempo Sendo completamente sincero Então só vou fazer aqui o cabelo numa pequena movimentação Pronto Agora bora lá para a parte mais importante do tutorial Eduardo Qual é a parte mais importante do tutorial? Nenhuma Toda só A parte do training Training Eu não sei falar Movimentação de braço Desculpa Eu sou um Falso gringo Eu não speak English Eu não sei o que fazer nessa minha movimentação Ah, já sei já Pior que eu sei Ah, não sei o que fazer Ah, sei sim Eu espero que tenha que acompanhar o tempo da cabeça Isso pode ser cheirado de contextos de tantas formas diferentes Minhas amigas fujuxinhas estão tão felizes nesse momento por ter falado isso Só para poderem me zoar Mas não é para me zoar, tá? Isso não precisa de bom cristiano Não esqueçam de colocar curva para ficar uma movimentação mais bonitinha Você não precisa colocar, mas ó Fica melhor E se ficar melhor A gente precisa entrar no funsenso de que, obviamente É muito melhor Ha Nossa A pior parte é que Para você regular o tempo de todo certinho Você precisa Ficar Movendo as camadas Mas isso é muito de boa de se fazer Nossa, agora que eu estou percebendo o quanto eu apanho para esse aplicativo de edição Que agora é só dito pelo AM O pior é que o AM caixa muito Então eu apanho de todo aplicativo de edição que eu uso atualmente pelo visto Nenhum agora está salvando É um pequeno master que eu estou apanhando Eu vou considerar isso como algo triste Meu Deus, porque ele está levantando a primeira Não era para ele levantar a primeira Precisa levantar junto Eu coloquei a mesma curva Mas sempre que eu não edito pelo cut cut Tem que voltar com esse negócio Ah tá, é que eu esqueci de regular aqui Um pouco difícil também É, novamente Fazer movimentos de braço é um pouco complicado Mentira, é simples Para a gente ser preguiçosos Aí pronto Aqui acabou, né Aí aqui é money Adivinha money O que nós vamos fazer exatamente Mais uma movimentação Uau Uau Hum Olha só, está dando certo Ai que nostalgia de ficar Passando ódio Com esse aplicativo de edição Ok Essa parte vai ser um pouco complicada Pelo que eu planejei E também é uma parte muito boa De ser ensinada Eu vou colocar aqui um É Não fade out Na verdade eu vou sim colocar um fade out Mas antes de colocar completamente esse fade out Eu vou aqui Arrumar esse braço Na verdade não Eu só vou colocar um fade out Mas melhor Coloca aqui um fade out Coloca aqui ó Meu Deus Essa chuva Coisando meu tutorial Tá Aí a gente vai pegar aqui Essa cena Que o braço Começa a desaparecer Vamos pegar uma camada nova Na verdade não importa muito Que a gente vá fazendo essa camada É só colocar qualquer coisa Aí a gente vai arrumando Ok Não façam isso Isso é Horrível Isso fazer Você vê se você é um Psicopata Mentira Eu acho Que você não é um psicobata Tá Você vai aqui Vai juntar Pronto Pagou aqui Bom Apareceu Aí agora Adivinha Você vai ter que imitar Aquele braço Olha o braço voando Parece as primeiras vezes Que eu tentei fazer Movimentação Haha Acho um surto Ok Tá imperceptível Deixa eu deixar o mais imperceptível Possível Ai merda Tá Esse braço Ficava um pouco Mais pra dentro Beleza Imperceptível é a mudança E já que imperceptível é a mudança A gente vai aqui Diminuir o passeio Espera What the fuck What the fuck Gacha Mentira What the fuck Cut cut Você não era assim Antigamente E agora ferrou Porque eu vou ter que Aqui arrumar O timing Eu morro de medo De errar o timing Mas ok Não Não deu errado Eu acho A gente vai pegar aqui E vai colocar Em cima do corpo Então vai aqui Ai aqui Em sentimentos Que ele fala A gente vai Coisar aqui O braço Nossa O braço Voou O braço Voou Porque Dane-se Não me deve Satisfação Não E tal Coloquei muito pra cá Mas Toquei Tá errado Aqui Fala Sentimentos Tá Achei Hum Hum Boa Ficou assim Ó Fala Sentimentos E já que bem Ombro Tá quieto Vamos tentar Usar o ombro Pra não Tá regular Aqui Ficar mais Bonitinho Curva Quase é Perceptivo Que o ombro Mexeu Deus Dá pra ver Que o braço Tá sumindo Porque eu Coloquei A transição Da curva Muito Rápida Ok Talvez eu Deva Dar um Time Antes do Negócio Antes do As pessoas Vendo isso Vão descobrir Um monte De técnica Que eu uso Na edição Olha isso Que absurdo Diz o cara Que tá gravando O tutorial Tchau Tchau Tá certo Chorar Mingar Pra Deus É certo Meu Deus Como você Tá errado Essa frase Ok Mas Ó O meme Tá ficando Assim E eu vou Movimentar Uma das pernas Eu disse Que eu ia Fazer Isso Eu disse Na verdade Eu não sei Mas eu tô gravando O tutorial No mínimo Meia hora Meu Deus No mínimo Meia hora Tô gravando O tutorial Mussar Tá sem memória Meu Deus Que eu vou fazer Eu vou apagar Todos os memes Que eu tenho Na minha galeria Mentira Eu vou passar Meu pendrive Pelo notch Do meu pai Que eu não posso Usar pra editar Infelizmente Aí depois Eu vou dar Depois que eu fizer O WhatsApp Leverage E lançar A gacha club Eu vou dar Um hard reset No notch Por que eu tô Contando isso pra vocês No notch Ou no celular E por que eu tô Contando isso pra vocês E só nem te perguntem Então possivelmente Eu só vou usar A gacha club Aparecer Tipo fazendo vídeo Com o gacha club Depois que O hype Já tiver Todo passado Porque é isso Tá ligado Eu não sou Tipo pessoa Que se aproveita No hype Acho que vocês já repararam Que eu odeio Fazer modinha Tipo assim Não é por Raiva Modinha Ou porque Sempre tô Tentando Ou por Simplesmente Eu sei Você que fala Que modinha É chato É porque Eu realmente Não gosto De fazer Não gosto De assistir Não gosto De produzir Tá ligado Eu não julgo Mentira Eu julgo sim Quem faz Algumas modinhas Mas tipo assim Eu não julgo Por exemplo Quem faz Um meme Que tá em alta Tipo Um meme Modinha Porque a maioria Dos memes Que ficam Modinha É porque Que são bons Então seria Muita hipocrisia Da minha parte Falar que Quem tipo Faz meme Modinha É pessoa Tipo Que só Quer ganhar Atenção Até que As vezes É Tipo Tá Você quer Ganhar Visualização As vezes Tem Só que Realmente Só faz Perview Só manda Que não é Porque algumas Essas fazem Que todas Fazem E eu não Posso julgar Essa mente Geral Só manda Que eu odeio Fazer Esse tipo De meme Modinha Também Inclusive O meu meme Upside Down Ele só bombou Por causa Que do nada O Upside Down Teve um up Muito alto Ele tava Com umas 200 realizações Aí todo mundo Começou a fazer Esse meme E como E como Já tinha feito Tinha pegado Era o vídeo Com mais realizações O YouTube Foi Comendou Começou A recomendar Para algumas Pessoas E recomenda Que ele faça O mesmo Com o meu meme Jupiter Pelo amor De Deus Meme Jupiter Bomba Me deixem rico Por favor Mentira Eu não vou Ficar rico Com um gacho Aí ok Eu vou Vim aqui Vou Vou colocar Aqui ó Baby Don't Cry Que é Esse que o meu Gosto fala Agora O que nós iremos Fazer Eduard Dreamer Colocar Música Pegar O vídeo Fazer Uma introdução Com Brilho Nele No caso Eu vou Colocar Assim Para o lado Vou Dar um Zoom Aqui E ajustar E centralizar A C Aqui Eu vou Colocar Bem mais Aqui Para cima Vou Deixar Na outra Transparência Vou Aumentar Aqui O brilho E vou Colocar Aqui Essa curva Tá Dei pouco Zoom Música 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 Yes E terminamos A gravação Deste tutorial Música Eu lembrei do comentário do NET Desculpa, mas eu não consigo pronunciar seu nome Eu sempre quero pronunciar NET Eu não sei porque, meu cérebro é muito fresco E ele disse que não dava pra um iniciante entender muito bem o que eu tava explicando Mas é porque essa série não é pra iniciante É pra pessoa que já tem o conhecimento básico do Cut Cut Tanto que eu coloquei no título Transições básicas, não tutorial pra iniciantes Eu sei que essa mochete fica ativa meio Mas é porque realmente é verdade Eu não fiz essa série pra, tipo, ensinar quem não sabe mexer no Cut Cut Eles tem milhões de pessoas que já fizeram isso Essa série eu fiz pra ajudar quem sabe já mexer Quem já tem o conhecimento Mas não consegue usar ele de forma muito boa Ok? Esse foi o vídeo, se você gostou, dá like, compartilha E... bem O próximo vídeo dessa série Eu vou ensinar como eu faço umas movimentações completas Tipo, abrindo e fechando o olho Caso eu queira cabelo realista E eu ser de frente As séries estruturais no Cut Cut, no caso Só me dê que eu nunca fiz um meme com ser de frente No Cut Cut Então, o que eu vou ensinar é fazer memes igual eu fiz O meme Cotton King Sky Tipo, tudo editadinho e pá Entendeu? Depois eu vou começar uma série pelo AM Que nele sim Já que eu não sei falar Não sei se é Ali Motion Ali Beat Motion Eu não tento me ensinar Eu não entendo Nele eu faço essa série de frente Eu edito essa série de frente Inclusive, ele é um aplicativo de edição Que no começo você apanha muito pra ele Mas depois você domina ele fácil Então eu acho que Pra quem quer mais fazer movimentação de braço e etc Ele é infinitamente melhor Caso você saiba fazer Caso você não saiba É Então é isso Pra não ficar muito longo Eu melhoro esse vídeo logo Tchau